DJ Negresco, caralho! Segura mais uma porra! É o DJ Dura, isso tá porra! Esse é o DJ WS! Não tem jeito, caralho! Me convidaram pra ir no swing Mas achei que era pagode Achei que era pagode Achei que era pagode Pagode? fode, 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 fode... Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço... DJ Negresco, caralho Que dura mais um a pouco Esse é o DJ WS Eu não tenho jeito, caralho